Jogadas ensaiadas que nós não tínhamos, saída rápida, só falta um jogador sair um pouquinho mais rápido, pensar um pouquinho mais rápido, que é o Salles. O Salles, sem dúvida. O Matheus Salles, ele demora e nessa demora ele perde a bola, ele atrasa um pouco, porque do contrário, os outros estão saindo rápido. Uma grande perda, o Tietchan é uma estreia absurda. Como é que se passa uma bola? Isso, e como é que você prende uma bola? Três jogadores, um Macaire, ele segurava e soltava, e com uma qualidade de passe, há poucos dias. 95% de acertos. Impressionante, impressionante. E a bola não, o Palmeiras não rifou a bola. Como é que pode? 95% de acertos e de passes. É treino, isso é treino. É, exatamente. Isso é treino. Ele vem treinando já há muitos anos. Eu acho que parabéns ao Cuca, conseguiu, pelo menos nesse início de campeonato, em um jogo só. Mas já dá para perceber a mão do treinador. Acho que o Cuca está de parabéns. Ele conseguiu montar um time e um esquema bem definido. E o que eu acho? O preto Xavier foi perfeito também. Também foi. Entrou muito bem. Entrou muito bem. Ele se posicionou muito bem. Você vê que ele estava nos quatro cantos do campo e toda hora tocando rápido a bola. O que foi chamar a atenção do nosso ponto de esquerda, vamos dizer assim, porque ele joga na lateral esquerda, praticamente, que é o Gabriel Jesus. Foi chamar a atenção dele por isso. Porque ele prendeu a bola, segurando as jogadas do Palmeiras de velocidade. Quando ele poderia muito bem tocar e receber na frente. Não, ele queria dar mais um dívida, segurar. Isso aí, falta maturidade. É isso que eu tinha falado. que se ele for embora agora, eu acho que vai ser outro que é isso. Vai bater e voltar. Minha opinião. Eu acho que ainda não está pronto. Minha opinião. Não está pronto para a FB. Não, não está. Não tem corpo. Não tem ainda. Fez uma ótima partida. Ela só fez dois gols. Fez. Participou de quase todos os lances dos gols do Palmeiras. Os dois gols. Mas eu acho que ele não está pronto. Também foi assim. Fala, toma, faz. O FP Seba está aqui. Inédito no programa. Turma do Amendoim elogiando o time. Muito. E olha, para eu elogiar, gente, pode... Eu vi o Palmeiras diferente como eu nunca... Olha, em 2008, foi a última vez que eu vi o Palmeiras jogar dessa forma. O que o palmeirense gosta? O Palmeiras gosta de um futebol bem jogado. Ganhar título, ganhar campeonato, é consequência de um bom futebol. O palmeirense não admite. Ser campeão com o Betinho, para mim, é uma tristeza. É duro dizer isso, mas é a realidade. Aquele título de 2012, para mim, foi uma... Foi comemorei, comemorei. Fui para a Paulista, inclusive. Mas, em seguida, veio o rebaixamento. É um futebol que não se sustenta. Quando você vê um time jogando dessa forma, é um time credenciado ao título. E eu estou dizendo isso na primeira rodada, hein? Como eu disse... Olha, lógico, é cedo, é. Mas eu tenho a certeza que o Cuca, dando continuidade a esse trabalho, a essa filosofia de jogo, o Palmeiras tem tudo para engrenar. É a minha expectativa. Porque não pode é murchar, né? É, não pode estragar. Porque, às vezes, o jogador vem para o Palmeiras e o Palmeiras consegue estragar, né? Porque, às vezes, o cara vem aqui com uma expectativa, a gente cria uma expectativa e ele vem aqui e não joga. Olha, me surpreendeu. Roger Guedes, Tietê, Gabriel Jesus voltou a jogar bem, Cleiton Xavier e o próprio Gide, o cresceu de produção, o Vitor Hugo. Tiago Martins, impressionante. O que estava um pouco abaixo, eu concordo com o Paulo, o Matheus Salles. Ele está um pouco abaixo. A grande perda, acho que, da semana, que foi anteontem, né? A contusão do Gabriel, quatro meses por conta de um problema muscular aí. Isso é uma perda significativa. Pelo menos não é uma questão de cirurgia, né? É, pelo menos isso, né? E vamos falar do Cartola? Vamos falar do Cartola? Vamos lá, vamos lá. Puntz, só porque ele está na frente. Eu estou mal, viu? Quem é que está na frente? Quem é que está na frente? É, quem é que está na frente? Deixa eu ver aqui. Não, não é ele, não. Ele veio dizendo que estava na frente, mas não era ele, não. Ele estava na frente, viu? Ele veio cantando de galo, que estava na frente, mas não é ele o... Quem é esse? O Ricardo? É, não é ele, não. Não, de jeito nenhum. Não, o Itácio soltou aqui. A minha colocação, eu não... Solta, mas vocês vão me coordentar, não vou soltar a minha colocação, não. Eu sou o Turma do Amendoim F.C. Você está lá? Você está lá. Eu estou lá, deixa eu ver aqui. A nossa liga hoje, Família Palestra TV Oficial, está com 182 membros. Ótimo, ótimo. Isso a gente lançou, o pessoal já fez a inscrição aqui. O ADM Verde, que é o time que precisou fazer o registro para montar a liga, está em décimo. Então, de 180, está em décimo. Está em décimo? Está em décimo. Ó, isso aí foi armado, hein? Mas também, mas também quem estava no time do ADM Verde? Gabriel Jesus, Roger Guedes, Pras e Cuca. Eu vou falar a posição do Turma do Amendoim, posso falar? Pode. 96, eu estou quase que nem o Rosaldo Oliveira, estou mal, hein? Vou dar uma escalação aqui para as pessoas. A minha escalação, qual que era? Deixa eu ver aqui, escalação. A minha escalação era o Fábio do Cruzeiro, fez 9.70. Marquinhos Pedroso do Figueirense, o Wendel dos Gambá, coloquei o jogador do Gambá aqui. Paulão, Paulão estava torcendo, o Inter ia bater o pênalti, falei, ó, Paulão, vou ganhar. Perdeu o pênalti, menos 40. Vitor Hugo, Rodriguinho, Boteiros Gambá. O Cleiton Xavier está aqui, ó, Gustavo Scarpa, Eduardo Sacha, Vitinho e Vitor Rangel. Técnico Vinícius Eutrópio, do Figueirense. Mas não vão por mim, não, eu estou em 96. Em primeiro lugar aqui está o Marcão com o time ACL 12 Futebol Clube, com 90 pontos, 90.21. O Matheus Casagrande, com 87.91. O Vitor Aulis, com 81.81. O time Forza Verdão. O Gidio Mosquete, Sociedade Esportiva Gidio, 81.71. Javali Futebol Cachaça, Douglas Rodrigues, 79.91. Raparigas Filho e Rato, Daniel Ramos, 79.21. Palestrinas 1914, 78.81. E aí, vai aqui mais pra frente e tal. Então a gente vai divulgar sempre essa... E quem está acompanhando aqui com a gente, está dizendo que hoje eu não estou cornetando quase. É o Roberto Signorelli, um grande abraço para o meu amigo Signorelli, que esteve comigo aí no jogo. Fui com ele no estádio no último sábado. E a Bia, essa aqui é a corneteira. A Bia está mandando um grande abraço aí para o Paulo. Obrigado. É a maior corneteira aí. O Ciro está falando que você... O que deu no Lugol? Está empolgado a favor do Palmeiras? A favor não. Vem do futebol. O Palmeiras, eu me empolgo quando eu vejo o futebol bem jogado. Isso é importante. Um abraço para o Ciro. Vem que está aí com a gente aí. Bom, a gente está aqui. Está aqui no Facebook, no Twitter. Vamos ver no Twitter aqui. O Ricardo Pires, sou o primeiro no Cartola, seus perebas. Quem é? Qual Cartola? Não sei se ele é o primeiro. Mas que grupo? É grupo só dele? Queria um grupo individual aí, Ricardo? Ó, o Diego André Aça. Pô, quem é esse cara que colocaram aí? Não pode ser o Lugol. Deve ser o alienígena. Não consigo acreditar. Hashtag não consigo acreditar. O Ciro Varenga, boa noite pessoal, tudo beleza? Salve palestra sempre. Ele com o filhinho no colo. Está aqui mandando um abraço. E o Ricardo Pires, temos que ter calma. Ganhamos apenas um jogo. Olha quem fala. Olha quem fala. Você que está sempre empolgado. Eu acho que vale frisar aqui que eu não estou empolgado com o resultado. Se tivesse sido 0x0, eu estaria empolgado da mesma forma. A impressão que deu é que o gol sairia naturalmente no sábado. É que se não saísse aos 30, ia sair aos 40. Isso é um futebol bem jogado. Marcando em cima, com articulação, sem rifar a bola. Sim, olha, gostei muito. Está de parabéns o Cuca. Espero que continue. Mas, olha, o Palmeiras ganhou no passado. Goleou diversos jogos. Vem contra os bandos, gol de cobertura. E nenhum desses jogos eu vi um futebol tão organizado, taticamente, como esse domingo. Independente do aniversário. Eu acho o Atlético um bom time. Talvez não seja tudo isso. Mas a forma de jogar do Palmeiras me empolgou no início do campeonato. O Marcelo Maion está aqui. Tarso, preço do ingresso em Campinas bem salgado. R$100 para a arquibancada. Está bem puxado. Mas é uma retribuição em termos do nosso preço aqui do Allianz. Então, isso é uma retribuição. O Ednei Mascarenhas. Tarso, boa noite. Palmeiras tem um elenco muito forte. Só não tínhamos um treinador. Sempre quis o Cuca. Foi só montou bons times. Então, é bem legal. É verdade. Bom, é o seguinte. O Gó estava lá fora, estava só achando ruim. Você não está respondendo direito as perguntas. Ah, é boa, boa, boa. Isso aí. Então, você vai ter que responder agora. Vou perguntar. Você saiu pela tangente. Eu peguei o final do programa da mancha e estava acompanhando aqui o Tarso, comentando muito bem sobre as mudanças do Estatuto, que vai para a votação agora na segunda-feira. E o Catatau colocou para a gente, acho que dos seis blocos que você vinha comentando. Eu queria que você falasse um pouco até para... A gente não tem... Eu não sei quantos blocos vão ser. Isso, mas são vários itens que você comentou aqui. Isso. Aí eu queria que você comentasse para a gente quais são os itens e quais desses itens têm mais chance de serem aprovados. O que você acha, sua opinião? Eu, na minha opinião, não vai passar nada. Então, na minha opinião, porque existe um movimento interno no clube que... Porque, assim, tem certos dispositivos que não agradaram alguns setores do conselho e até do clube. Então, existem situações que vão ser bloqueadas e eu acho que não vai passar nada. Explica para a gente quais são os itens, acho que até para quem não acompanhou, quais são esses itens e quem vota. Quem vota hoje são os conselheiros. Então, hoje, pelo estatuto você tem 300 conselheiros, mas não temos hoje porque vários faleceram, mesmo com a reposição de alguns. Então, hoje a gente deve estar com uns 280. Eu não tenho essa conta agora porque é recente. Eu sabia de cabeça antes, mas agora acho que é 280, 282, alguma coisa assim. E ainda faltam muitos a serem preenchidos aí. Esses são os conselheiros que votam no estatuto. A votação está sendo proposta para ser em blocos, para você ter análise de alguns blocos para poder ir para a votação. A Assembleia Geral, passando ou não passando, vai para a Assembleia Geral de Sócios. Então, se o dispositivo passar, dependendo do número de votos que ele tenha, ele vai para a Assembleia Geral de Sócios precisando de metade mais um ou de dois terços. Então, se passar alguma coisa com... Se passar alguma coisa, ele vai para a Assembleia de Sócios, dependendo de como... Se ele não passar, aí ele vai para a Assembleia de Sócios precisando de dois terços. Então, é uma questão bem delicada, é uma questão bem difícil e a gente tem muita coisa ainda para estudar. Então, sócios tem um conselheiro vitalício, que é uma das coisas que gera muita polêmica. A gente sugeriu para baixar o número para 100. Então, você reduz o número de 148 para 100 conselheiros vitalícios. É uma... A sua sugestão era 75, é isso? Eu queria 75. Eu propus 75, trabalhei pelo 75, outros conselheiros também trabalharam pelo 75. Mas, para a gente poder avançar e não ficar estagnado num único item, reduziu-se para 100. Isso vai para a votação? Vai para a votação. De 140 para 100. É o primeiro item? Isso, 148 para 100. Esse é o primeiro item? Não, é um dos integrantes desses pacotes. Eu não vi como vão ser esses pacotes. Ah, tá bom, entendi. Isso não nos foi ainda passado. Nos passaram o texto integral. Entendi. Como vai ser? Como vai ser agrupado ou não tem? Entendi. E aí, essa questão dos vitalícios, ela... Eu sempre comentei aqui que eu não sou contra o conselheiro vitalício que trabalha. Eu sou contra aquele conselheiro vitalício que não participa das reuniões, que é o mínimo. Nós temos hoje quatro reuniões por ano, três ordinárias e uma extra ordinária. É muito pouco. Eu, quando cheguei ao conselho, eu falei, pô, eu queria trabalhar mais, eu queria ter mais reuniões, decidir mais coisas. Agora, só isso de reunião é muito pouco. Por ano, isso por ano. Por ano, no estatuto hoje. Nossa, é muito pouco, hein? É muito pouco. E aí, o conselheiro que faltar, ele é vitalício, ele não é jubilado, ele não perde o mandato. E eu, se eu faltar, eu perco. Se eu faltar três seguidas ou cinco alternadas e não justificar, eu perco o meu mandato. E com ele não acontece nada. Entendi. Então, o conselheiro vitalício que trabalha, ele tem que continuar existindo. E outra, o histórico que essa pessoa tem... E esse é um dos pontos que vai ser levado ou não? Esse é um dos pontos. É um dos pontos também. Para baixar ou sem. Para sem. Ah, tá. Baixar para sem. Mas não significa essa penalização de... Não, essa penalização vai existir também. Já colocamos também. Porque do jeito que estava, não podia continuar. Entendi. A gente tem também, só se o torcedor não vai votar, não vai ter direito a voto tão cedo. Isso é fato. Não adianta o pessoal ficar, ah, não vai ter direito a voto. Existem movimentos, a gente quer fazer com que tenha esse direito a voto, mas hoje ele não vai constar dessa reforma estatutária. Qual outra coisa que vocês gostariam de... É, eu acho que isso é isso de votar e de outros torcedores o que mais. Ah, me parece que vai baixar, né, a pessoa poder se candidatar ao conselho, não é isso? Sócios, acho que são três anos, vai baixar. É, vai baixar o período, então assim... E até ele poder votar o sócio, né? É, hoje você para votar, você precisa de três anos e para se candidatar os três mais cinco. Então são oito anos. Então agora vai baixar para dois anos. E quatro. E quatro, é, em quatro anos para se candidatar. Então são seis anos para você poder, ao invés de oito, são seis anos, né? Então é uma alteração interessante para você poder oxigenar um pouco o conselho, dar outra voz. E mesmo nesses índices, acho que desses não passam nenhum. Porque se ele for em bloco, aí você fecha o bloco. Entendi, entendi. Você acha que não vai passar por conta dessa... Do bloco. Da estratégia de criar isso agrupado. Exato. Porque assim, para... Porque um item que você não queira, você acaba votando o bloco. Anulando o bloco, anulando o bloco. E aí tem coisa interessante que pode estar nesse bloco que não passa. Individualmente... E aí todo o trabalho vai por água abaixo, Tarso? Isso que é. Se ele... Aí tem assembleia geral de sócios. Então, dependendo de como for, o sócio tem que ter dois terços. Aí se não tiver, não passa. Aí volta e tudo que a gente fez em três anos e meio vai para o espaço. Mas é o jeito que é hoje. Não tem... E o processo exige que fosse agrupado. Todo o rito... Não. Aí depende. Porque aí essa estratégia talvez não seja a melhor... Não seja a melhor. Para ter aprovado... Para que alguns sintetistas tenham passado. Isso. Individualmente, você imagina, você alterar o estatuto de centenas de itens, você tendo que ver... Ah, você aprova o primeiro? Você aprova o segundo? A gente vai sair... Ficar uma semana. É, não termina. É verdade. É verdade. Tá. Então, tem que... Mas eu acho que dependendo dos blocos, das formas dos blocos... Pode ser que alguns passam. Não vai passar alguma coisa, mas não vai passar tudo. Entendeu? Eu acho que essa reunião, ela não deve, na minha opinião, capaz que não termine no dia, ela seja prorrogada... Outra dúvida que eu tenho, acho que até... Essa mudança de estatuto, nas aprovações, nos votos, ela é política? Ela, assim... Por exemplo, porque são algumas questões importantes, tanto assim... Eu vejo que são questões importantes para o clube que não são... Na minha maneira de ver, não são questões políticas. Eu estou votando na chapa A ou B, aprovando tal item. Você acha que... Ou tem uma parte política atrás de uma votação dessa? Entendeu com a minha pergunta? Eu entendi. Será que tem algum cunho político por trás? Tem. Por exemplo, pô, essa é do Tarso, é porque ele é da chapa tal, eu aprovo. Se essa é de outra pessoa, tem isso? Tem. Existe, sim. Infelizmente existe, mas eu acho que você tem que pensar no clube. Sem dúvida. Você tem que pensar no time. Sem dúvida. Não tem que pensar se ele é do Fanfula, se ele é do Academia, se ele é da Pro Palmeiras, se ele é da Confraria. É isso mesmo. É isso mesmo. Sabe? Tem esses grupos aí. Eu acho que tem que ir por esse caminho mesmo. A dúvida é, tem um nome da pessoa que trouxe a ação? Tipo, não. Então, acho que a tendência não... Entendeu? Não, quanto a isso... Ah, não ser aquele cara que estudou bem o estatuto, que não é o caso, porque só nós da comissão, e mesmo assim, eu não sei de cabeça quem foi que apresentou a proposta A, a proposta B. Isso eu não sei. Eu acho que talvez o punho político é mais um sentido, por exemplo, tem essa medida de diminuir de 140, vitalício para 100. Para 100. Se o cara é vitalício, quer dizer, ele é parte devolvida no processo. Não, mas ele só vai... Ele não vai perder o cargo dele. Ah, é só para os próximos. É só para os próximos. Então... É direito adquirido. É direito adquirido, não posso tirar. Só vai deixar de ser conselheiro quando Deus chamar. Tá. A coisa... É para os próximos. Então, também não tem nenhum punho político. Não, e outra, o mandato hoje, para você ser candidato a vitalício, você tem uma série de ritos que você tem que comprovar para poder ser candidato a vitalício. Entendi. Aí, essa eleição, você tem que ter metade mais um dos votos dos conselheiros que estão naquela reunião. Entendi. Então, não é fácil. O Tarso, vai ter mudança também para a presidente no tempo de coisa de... Sim, de dois para três anos com direito à reeleição. Só que a gente deixa muito claro que a imprensa gosta de colocar na mídia, do golpe, não vai ter golpe, sabe? É uma coisa assim... Vai continuar sendo do jeito que estava. Acabou, você já... O presidente atual... Acabou a tua parte, você tem que passar para a outra. Isso. O presidente atual não pode se candidatar nem a presidente, nem vice. se na próxima eleição. É lógico. Mesmo que o estatuto seja promulgado agora, na melhor das hipóteses, passe todas as emendas, faça a eleição na Assembleia Geral de Sócios e se promulgue agora em julho. Vai ter de posto. Acabou. A eleição é em dezembro, novembro e dezembro. Não pode você fazer um estatuto novo para uma eleição no mesmo exercício. Isso. Então, esse estatuto só vai passar a vigorar no exercício seguinte. E não adianta falar que o presidente, antes da eleição, antes da promulgação do estatuto, zera tudo para ele poder... Não, ele não vai poder concorrer nem à presidência, nem à vice nessa daqui. Está certo. Está certo. Não tem que concorrer. Ele vai poder indicar o sucessor. Isso é normal. E na próxima... É jogo da política. Na próxima ele pode votar. Assim como é na política nacional. É lógico. É jogo da política. Isso aí é normal. Mais alguma pergunta? Não, acho que é isso mesmo. O Romão está aqui. Vamos falar um pouco do jogo de domingo. Vamos lá. Romão aqui da aclimação. Palestrina. Mandando um grande abraço para todos aí. E o outro aqui da turma do Aventoim. O Robson e o Bruno Gonçalves. Estivem aqui, inclusive, no Esporte na Rede. Mandando um abraço para a gente aí. Estão empolgados com a vitória do Palmeiras. Muito legal. Isso aí. Quando eu estava falando, o Palmeiras mostrou uma qualidade que não vinha há muito tempo. Que é triangulação. Que não tinha. Isso. Nada. Jogada nenhuma. Jogada pelas pontas. Aproximação. Aproximação. Nossa, aproximação. Eu vi o Palmeiras... A torcida gritou Olé. A torcida gritou... Quanto tempo a torcida do Palmeiras não gritava Olé? Mas Olé tocando 20 vezes a bola. Ele toca para um, toca. Olha, impressionante. Estou muito empolgando. O campo do Palmeiras realmente jogou muito. Facilitou o trabalho dos zagueiros. O Jean na... Na transição. Na transição. Ele com o próprio Tietje. Variando. Ora um pela direita, ora um pelo meio. Isso pode acontecer do lado esquerdo com o Engilho e com o Fabrício. Talvez isso aconteça. A informação que eu tenho é que a negociação Fabrício com o Robinho ainda não está finalizada. Saiu hoje. Saiu agora à tarde na UOL. E depende de algumas... Depende, inclusive, de algumas... Algumas documentações do Fabrício para cá. Então, enquanto isso não for... Não chegar, o Palmeiras não liberou o Robinho. O que está muito certo. Tudo bem. Apesar que o Boratius... Jogado para o lado esquerdo. Agora tem o Luan, né? Puta, pelo amor de Deus. Não me fala. Estava tão bom aqui. Eu não quero cornetar hoje. Estou tão empolgado. Não me fala dessas coisas. Boratius Del Tablon, o Alisson, aqui de Londrina, Paraná. Boratius Del Tablon é uma torcida lá do River. Então, ele retuitou aqui. Vocês não acham que deviam ter mecanismos que protegessem o Palmeiras de novos tirones? O futuro preocupa. Esse mecanismo já existe. Já existe. São filtros. São filtros. São filtros. E são questões estatutárias. O que acontece é que, infelizmente, hoje nós temos... Infelizmente, vou comentar. Graças a Deus nós temos 20 milhões de torcedores, um número X de cento e tantos mil avante, 15, 14 mil sócios do clube e está na mão de 7, 8 mil sócios do clube. 10 mil, que seja, que tem direito a voto, o futuro de 20 milhões de torcedores. Então, é isso. O futebol e o social são em conjunto hoje no Palmeiras. Então, haveria a necessidade de você promover uma alteração de separar o futebol do social. Porque daí você consegue contemplar esses 20 milhões de torcedores. O Ricardo Pires brincou aqui, só vai deixar de ter conselheiro quando deu chamar? Xiii, ferrou. Faz uns 87 anos que ele não chama os velhinhos. Que tem uns que são surdos, Ricardo. Daí, quando deu o chamo, eles não escutam. Então, esse é o problema. É, exato. Deixa eu ver. Isso que o Fred também que perguntou, essa do Tirone. O FPC, uma sugestão para os vitalistas é deixar que fiquem dedicados exclusivamente a bote. Boa. Então, eles gostam bastante de bote. Deixa eu ver. É fogo o conselheiro. Isso é fogo. Conselheiros vitalícios, duro de aguentar. Mas fazer o quê? É o estatuto. O conselheiro vitalício que trabalha, não tem problema. É uma coisa. Luiz de Americana está aqui no WhatsApp. O Ciro Alvarenga. O Fernando Palmieri, do Tatuapé. O Ricardo Sabino, de Campinas. O Gerlan, de Paranatama, Pernambuco. O Valber, de Itacoaritinga. O Matheus, de Rio Real, na Bahia. O Renato, de Campina Grande, na Paraíba. O pessoal do Forza Palestra. Tem o pessoal do Tatuapé também aqui. Tobias Barreto, de Sergipe. Isabela, de São Paulo. João, mora em Serrita, em Pernambuco. Lucas, de Guarulhos. Aqui, 83. 83 é Paraíba? Não falou aqui. Cristiano, de Santarém Novo, no Pará. O Bruno, de São Roque. Misael, de Guaraí, no Tocantins. Rony, de Casa Nova, na Bahia. Rogério, de Ibitinga, em São Paulo. São José dos Campos, em São Paulo. Santo Antônio, de Jesus, na Bahia. Reinaldo, de Arassatuba, em São Paulo. Leandro Mazetti, de Londrina, Paraná. Gabriel Pitininda, aqui no interior de São Paulo. Breno, de Ouro Preto. Então, tem muita gente aqui. Obrigado pela audiência de vocês, gente. É maravilhoso. Vocês não sabem o quanto é satisfatório a gente ter esse contato aqui com vocês. Então, continuem participando. O Zé está aqui com uma camisa aqui que já vieram me perguntar. Ele estava mostrando aqui. Essas camisas aqui são as camisas que a gente tem sorteado. Uma delas o Zé Roberto Hosti já levou. Essa daqui. Já vai receber. É a camisa que vai receber. Já vai receber. O nome de todos os heróis. Luiz Pereira. Vem aqui, ó. Chilisinho. O Zéquinha, o Luiz Pereira, o Silvio Tupanzinho, o Valdemar. E o Henrique Dubala, o João Descobre de Mineraria. Eu fui para o Luiz. Deixa eu perguntar. O Té de Almaria. Betinho. Não, Betinho. Não, Betinho. Chilisinho. Então, continuem compartilhando o programa no Facebook. Vocês vão sempre concorrer. A gente vai ter brindes. No nosso Cartola, entrem na nossa liga, que a gente está negociando aí para ter uns prêmios, uns brindes legais. Então, é bem interessante. Vamos fazer um... E escale seu time, que eu vou reagir, viu, Tati? Essa primeira rodada aí, eu já vi como o Palmeiras está jogando. Eu vou reagir, hein? Eu estou em 96, mas olha, se preparem. É bom vocês escalarem, time, porque eu vou me aproximar e vou cornetar vocês aqui. Olha outra camisa aqui, ó. Muito legal. É uma camisa muito bonita. Essa então, olha que bela camisa. Camisa da arquitetura. Olha que bonita. Dá um close aí, Sérginho. Joga outra câmera aí, Sérgio. Olha lá, olha lá. Olha que bela camisa. Muito legal. Olha, linda a camisa, ó. Olha outra aqui. Mais próximo, aqui, olha lá. Juninho Botelho, Servilho, Chinesinho, Valdirio Moraes. Olha que linda a camisa aí. Olha. O Deguito de Moura está comentando aqui, ó. Muito bonito. Matheus Miller, emprestado ao Náutico, na sua estreia, acabou de fazer um golaço de falta. Joga muito. O... Palestra, 77. Acorda, Palo Nobre. O Palmeiras precisa de mais meias e atacantes de qualidade. Lugosa está mandando isso, né? Pô, não, essa não foi eu, não. Não, eu acho assim, até falando um pouco disso, eu acho que é importante... Não, é importante a contratação do meia. Por que que eu acho? Sim. Eu lembrei muito, inclusive, de 2009. O que você acha do Sérgio? Ah, não... Sérgio e jogaram, eu não vi jogaram. Eu gosto muito do meia, do Rosário. Eu acho que mais um meia... Por que mais um meia? O meia do Rosário? O Sérgio é bom jogador. Bom jogador. Se é esse que eu estou imaginando, é bom jogador. O que eu vejo, se o Palmeiras não pode pecar nos detalhes, uma contratação agora de um meia, bom de bola, eu acho que pode credenciar o Palmeiras a ganhar o campeonato. E não ficar que nem foi em 2009, se você se recorda. A dependência... Em 2009, o Cleiton Xavier se machucou, o Maurício Ramos também, e o outro que se machucou foi ele e teve mais um. Não estou me recordando agora. Foi o Cleiton, o Maurício Ramos e teve mais um. E aí o Palmeiras acabou perdendo o Campeonato Brasileiro por conta disso. É, esqueci o nome dele. O Pierre. Foi o Cleiton, o Pierre e o Maurício Ramos. Então assim, nos detalhes você ganha o campeonato. A condição do meia agora é fundamental. Gasta o que precisa gastar. 5 milhões, 10... E se paga. Eu acho que você trazendo um cara de qualidade, a própria arrecadação vai pagar esse tipo de jogador. E o Moisés? O que você acha? O Moisés eu acho que ele não é meia. O Moisés eu acho um bom jogador, mas ele está muito mais para um segundo volante e ele ocupa o meio. Eu acho que ele não tem essa habilidade toda para ser um homem de criação no meio do grão. Mas é bom jogador. Vai ajudar? Vai ajudar, mas não é o cara para resolver o meio do grão. O Leandro Mazetti está perguntando aqui. Tarso, com o Dudu voltando, será que o Roger Guedes vai para o banco? Eu acho que hoje o cara que sai é o Lucas Barros. Hoje, se o Dudu estivesse no domingo disponível, eu acho que sairia o Lucas Barros. O Roger Guedes me surpreendeu e tem mostrado muito mais vontade. Moleque, né? Dezenove anos, né? Boa aposta. Ele chegou, tomou o lugar do Eric. Vestiu a camisa, não sentiu o peso. É um jogador inteligente, rápido, forte. Chamou o jogo para cima. Não sei se reparar, no gol do Gabriel Jesus, o zagueiro vinha vindo, ele segurou o zagueiro atrás dele. Tem malícia, né? Tem malícia. Você falou tudo. É um jogador bem formado. Um jogador que vem do sul do país. Ele é um jogador, eu vejo ele muito semelhante, sabe a quem? Rafael Sobbs. Eu vejo o jogo dele muito parecido quando o Rafael Sobbs surgiu para o cenário do Inter. Eu acho um ótimo jogador. Vamos aguardar, né? Eu acho que ainda é cedo, mas ele mostra alguma coisa que esses outros jogadores não mostraram. Que Eric não mostrou. Que Alex Sampo... Por isso que eu critico tanto o Alex Sampo. Esse tipo de jogador não pode estar. Mas o Alex Sampo é outro tipo de jogo. Ele sempre foi lançado. E ele tem que vir buscar a bola. Ficar lá marcando. É, mas o Kuka sabe. O Kuka enxergou isso e não colocou até agora. O Diego... O Diego Andressa colocou aqui, ó. Já começou o Família? Acabei de dispensar a minha classe para chegar em casa a tempo de assistir. Aí ele pergunta, o Lugol já cortou os pulsos? O Rafael Fontanete assistindo. O Valberto está com a retina daqui a pouco. O Corneto, o Departamento Médico e o Gabriel. Aí o Diego, vou colocar para gravar. Emerson Didinho. O que é de verdade sobre o Franco Serve do Rosário Central ou é especulação? É um bom jogador. Eu acho que tem aí algumas situações. Eu acho que pode pintar no Palmeiras sim. Assim como o Temes, tá? Que o pessoal está falando aí. Seria mesmo? Eu gostaria muito. Eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria de bom jogador. Ah, teve gente... Não. Meu, nós já tivemos Viola. Já tivemos... É bom. Bom jogador tem que prazer. Depois que nós tivemos o Miller, que toda vez tirava um sarro da gente, toda vez jogava contra... E ele foi melhor aqui. Ele foi no que nos bancos. Ele foi melhor aqui do que lá. Isso é bobagem. A menina que começar a vestir a camisa de jogar... Todos os jogadores são bem-vindos. Todos os jogadores são bem-vindos. A gente referencia o Edimundo, onde ele jogou, depois... Foi. É o próprio Edilson. Serra Sampaio. Edilson. Em 94. Serra Sampaio. Serra Sampaio. Edilson. Luiz Pereira. Sim. Ah, saíram. O Leão. É, também. E foram pro outro time, caramba. Não tem. Eu acho, assim, pelas declarações do Paulo Móvel, eu acho, eu não estou esperançoso com novas contratações. Eu acho que o Palmeiras não vai trazer ninguém. Infelizmente, eu acho que é muito importante trazer o Meia, mas eu acho que não vem ninguém. Infelizmente. Já se falou tanto, ah, porque agora é Diego do Santos. Não, está fechado, porque teve proposta. Eu não estou botando fé em nada disso. Diego do Santos não vem. Então, por que não vem? Não vem porque o valor é muito alto. Então, falaram em 600K. Não, não é isso. Não era isso? Era mais alto que isso? Não era mais alto que isso. Não vem. E o seu fã, o Everton Ribeiro, é o dobro do Diego. É, dobro. Não vem. Não vem. Então, esqueça esses dois. Então, há possibilidade do Tevez, mesmo com esses boatos aí, há possibilidade. E o Serve, que eu acho que pode ser uma grande aquisição. Isso. Deixa eu fazer um jabá aqui para um ouvinte nosso, Luiz de Americana, um espectador. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Saudações. Queria falar que minha sobrinha, Tainá, vai disputar o Miss São Paulo adulto, 20 aninhos, e é palmeirense, no dia 28 de maio, no Classic Hall. Ela vai disputar pela cidade americana. Então, boa sorte. Se você quiser que ela venha aqui no programa, será muito bem-vinda. Dia 28 de maio é semana que vem, então dá para ela vir antes. Isso. Dia 24 ela pode vir aqui. Se vocês quiserem, a casa está à disposição. É sempre bom você ter uma divulgação de palmeirense, né? Exatamente. Ricardo Pires está pedindo aqui para divulgar o curso do Prédio. Me passa aqui que a gente divulga. Vamos passar. Fernando Palmieri Tatuapé, o Tutipor, que será o time campeão da Liga do Cartola, né? Vamos para as cabeças rumo ao título e ao tetra da Copa do Brasil. Roberto Sabino, boa noite a todos da mesa. Estarei sábado contra a ponte aqui em Campinas e fico na esperança do time entrar com o mesmo espírito e pegada do último jogo. Acho que amansou até os mais corneteiros do nosso palestra. Detalhe para sábado é o valor dos ingressos para visitantes, 100 reais inteiras atrás do gol. Vocês acham que isso, em parte, é retaliação pelos valores cobrados para os visitantes no Alias? Abraço, Roberto Sabino de Campinas. Ah, estou em 14ª no Cartola de Família. Com certeza é isso, Roberto. Não tem nem dúvida. É retaliação dura. Gerlã, Paranatama de Pernambuco. Ele está perguntando aqui quem ganhou as camisas. A camiseta vai ser sorteada para quem compartilhar. Uma já foi na semana passada. Para quem mandar o WhatsApp aí, né? Não, hoje é do WhatsApp, não. Hoje é para quem compartilhar o programa no Facebook. A gente vai sortear já já. Então, quem não compartilhou, corre lá e compartilha que a gente vai sortear uma já já. O Valberto Taquaritinga, estou assistindo. Deixa eu ver quem mais aqui no Twitter, no Facebook. Nossa, gente, é muita coisa. Graças a Deus vocês estão participando, né? O Matheus, do Rio Real. Falando aqui. Sou fã de Lucas Barrios, Dudu e Gabriel Jesus. E aí ele falou que é o melhor trio que existe e ele não gostaria que o Jesus nos deixasse. Renato de Campina Grande. Estou sem net hoje aqui em casa, mas manda um abraço aí para a família direto daqui de Campina Grande. Eu quero a camisa. Você já ganhou o livro, né? O Renato ganhou o livro. Tobias Barreto de Sergipe, Edson Pereira de Santana. E, gente, é muita coisa. Tem mais alguma coisa em relação aos comentários? O que vocês acham? Tem mais alguma especulação? Tem mais alguma... É, eu queria saber quando chega o colombiano. Quando vai chegar o Miriam? Estão perguntando, inclusive, aqui. Meio do ano. No meio do ano. Só lá para julho. E agora nós vamos perder o quê? Com a Limpíadas a gente perde o quê? O Gabriel. O Gabriel Jesus, né? Então, assim, eu acho que dá para conviver aí com Dudu e Barcos, Dudu e Roger Guedes. Os colombianos têm jogadores no ataque. Acho que no ataque dá para suprir bem essas ausências. A minha dificuldade maior acho que é na criação do meio-campo mesmo. O José Roberto Osti está perguntando de um fato que aconteceu no último jogo em relação ao Evair. Então, falaram que o Evair não conseguiu entrar no jogo. Eu tenho o vídeo aqui. Seja simples acompanhado. Passou o vídeo e tal. Só que, assim, diz que ele não quis esperar para alguém providenciar ingresso, que não sei o quê. Então, é uma história que eu prefiro não entrar nesse mérito enquanto a gente não estiver. Pelo que eu entendi, não teve culpa nenhuma das pessoas que organizam aquele setor do estádio que é para ilustres lá, né? Não teve isso. Parece que ele foi convidado por um amigo que não fazia parte de lá. E esse amigo demorou para dar ingresso e ele acabou indo embora. Acho que não teve nada a ver. É mais uma especulação. A pessoa que gravou também acho que lá se aproveitou daquela situação para poder dar uma cornetada ali. Mas acho que não teve nada a ver. Acho que não tem motivo nenhum. Pelo contrário, eu vejo hoje no Palmeiras uma preocupação muito maior com os ex-jogadores, coisas que você não via anteriormente, de botar o nome na cadeira. Eu vejo muito mais nessa atual gestão uma preocupação, inclusive, de tratar bem os ídolos. Eu acho que isso foi... O que teve, o que aconteceu mesmo, foi com o Adelio. Ele foi convidado para fazer a apresentação lá. Isso aí eu posso explicar. Faça a voz. A gente divulgou aqui que o Ademir da Guia seria o locutor no lugar do Coste, que é o locutor oficial. E o próprio, a gente teve informações, não foi a empresa que faz a transmissão, que faz a locução, que chamou o Ademir. Foi a da Vitória. E saiu divulgando aos quatro ventos. Só que, peraí, você me contrata para fazer o negócio e vem querer enfiar alguém aqui para... Não é assim que funciona. Já tinha o locutor, que já foi locutor do Palmeiras há algum tempo. Isso. Ela estava no Pacaembu. É, no Pacaembu. O Sorriso. E aí ele fez o papel pela empresa, que é a empresa responsável por isso. Isso. Então, criou-se uma situação desagradável desnecessariamente. A gente hoje ia trazer o Ademir aqui, a gente em junho está programando para trazer o Ademir. Semana que vem, a gente está vendo aí o Sérgio, o goleiro, e um diretor do Palmeiras para falar a respeito da família Palmeiras. Então, é muito legal. Acho que o programa que vem a gente vai ter uma boa dinâmica. E aí a gente vai até se ficar um pouquinho... Né, Sérgio? A gente vai um pouquinho mais para frente. Isso. Saiu uma notícia agora, Morumbi é liberado após o Anel Inferior ser rompido. Pô, liberaram, liberaram o Anel. Liberaram. Se fosse no nosso estádio que acontecesse uma coisa dessa, o que aconteceria? Estaríamos com o estádio interditado por quantos anos? É, agora lá não tem problema, caiu, tal, não suspenderam o jogo. É o Anel Inferior, né? É que o Anel, quebrou o Anel deles, rompeu o Anel. Rompeu o Anel Inferior. É, gente, é. Eu acho... Bom... Bom, e amanhã libera o Avante, tá? Para Palmeiras e Fluminense, 10 horas da manhã, então você fique atento para comprar o seu ingresso. E eu aqui sou testemunha, posso falar o que vem acontecendo junto ao Avante. Eles estão trabalhando para que haja a correção do rating dos torcedores, porque muita gente foi verificar. Era 5 estrelas, caiu para 3, caiu para 4 estrelas e libera amanhã a venda. Então hoje eu acabei de falar com o pessoal lá no WhatsApp, eles estão de plantão. Então verifiquem o seu Avante agora, qualquer coisa já manda e-mail, já manda Twitter, para não ter surpresas desagradáveis amanhã. Eu queria até complementar essa parte que você comentou do Avante, em relação à parceria que o Palmeiras fechou com a Microsoft, não sei se todos estão sabendo. Qual que é o objetivo dessa parceria? É trabalhar o Palmeiras no sentido de ter uma visão única de sócio, uma visão única de cliente, que na verdade é o seu objetivo. É unificar a parte de sócio-torcedor, parte de Avante, parte de sócio do clube, você tentar unificar de pessoas que fazem compra pela internet, seja através do Mundo Palmeiras e fazer essa unificação. Isso vai trazer um benefício muito grande para o torcedor, que quando você ligar, qual que é o objetivo final disso? Porque eu já participei de alguns projetos nesse sentido. O objetivo final é você ter, quando o torcedor ligar, ele já seja identificado e sabe todos os produtos que ele tem junto ao Palmeiras. Se ele é um Avante e não ter esse tipo de situação que às vezes a gente passa. Não sabe se o cara é sócio, se ele é sócio do clube e Avante, porque existem alguns processos sistêmicos que precisam ser integrados. E a parceria com a Microsoft vem justamente para isso. Acho que é uma empresa de renome, uma empresa com grande poder no mercado, que vai auxiliar o Palmeiras nesse objetivo de ter uma visão única do cliente. Acho que vai ser muito bom, gostei dessa parceria. Acho que pode dar bons frutos aí, tanto para o torcedor, de qualidade de serviço, quanto para o próprio Palmeiras. Deixa eu falar uma coisa, o Palmeiras já acho que já é patrocinado pela Microsoft há algum tempo. Porque todo ano reinicia, reinicia. Reinicia, exatamente. Agora, eu tenho uma reclamação séria para ser feita. Eu falei, inclusive, para o Tarso, para verificar lá na secretaria, porque antes nós recebíamos, nós que temos cadeira cativa, são os próprios otários da cadeira cativa, né? Inclusive, eu... Eu tenho, eu estava lá, inclusive. Outro otário aqui, junto comigo. Eu estava lá, estava lá no sábado. Não tem cadeirinha ainda, né? É, mas o problema não é esse. O problema é que, primeiro que o sistema dele já está furado. Você é obrigado a sair da sua casa para ir lá comprar o seu ingresso nos dias estipulados. Na segunda, na terça e na quarta-feira, no dia do jogo, você pode comprar. Você tem que se deslocar enquanto que o avante, você com a própria carteirinha, você compra. Se você tem uma carteirinha com um chip de sócio, por que você não utiliza dessa forma? Da mesma forma. Então, é um erro, um erro crasso, grosseiro, ridículo, tá? Vocês são simplesmente amadores nesse sistema. Outra coisa, eu recebia, toda vez que tinha um show, recebia da secretaria do Palmeiras, o dia que eu tinha direito a comprar o meu e-mail, agora não tem mais. Você tem que entrar em contato com a premium, arroba, alienspark.com.br. Dia 11, que dia é hoje? 17. Dia 11, eu mandei para eles, falaram, como é que está? Não recebi até agora do Aerosmith. Não recebi, nem a reclamação que eu fiz, eu não recebi uma linha sequer. Eu acho que essa dificuldade que você está colocando aqui, está muito mais voltada à... A falta de capacidade. Eu não vejo mais assim, viu, Paulo? Eu não vejo mais assim. Eu vejo muito mais uma questão política dessa briga entre Palmeiras e Dado Torre. Tá, e o próprio Otário aqui... Não, 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 eu estou falando isso porque eu estou junto contigo nessa. Eu não estou discordando, acho que faz sentido, acho que nós estamos tendo essa dificuldade, mas acho que o problema não é da incompetência. O problema está relacionado à briga entre Palmeiras e Dado Torre. Não, acho que tem as duas coisas. Tem as duas coisas, incompetência também. Porque eu acho assim, a parte de só... Você não preferia poder comprar o teu ingresso de cadeira cativa como é comprado pelo Avante? Isso, sem dúvida. Então... Não, mas eu acho que... Então, mas essa questão das cadeiras é uma coisa que, entendeu? Eu acho assim, as cadeiras cativas, e eu tenho uma delas comprada há pouco tempo, recentemente o Paulo sabe disso, ela ainda não foi regularizada da forma que deveria. Concorda comigo? Não, 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 eu estou assim, pô. Então, mas eu... Eles não fazem nada. Então, mas isso é uma questão que eu acho que ainda tem algum trâmite interno, eu estou chutando aqui, tá? Mas eu acho que me parece muito mais um trâmite administrativo que precisa ser resolvido para poder, inclusive, soltar a carteirinha para quem tem cadeira como você e eu. Tá, são mil e quatro dessas cadeiras cativas. A primeira vez que nós fomos, fizeram lá, nós vamos fazer um sorteio, tal, sei o quê, mas como vai ser? Aí explicaram, nós vamos fazer isso diferente. Você, que tem duas cadeiras, ou uma cadeira, ou duas cadeiras, você vai ficar com o final. Por quê? Aquele pessoal que tem um número maior seria os primeiros a serem sorteados. Tem uma prioridade. É, teria uma prioridade. Achei errado. Para poder encaixar o amigo do outro lado. Mas não interessa, não interessa, tudo igual. Eu paguei igual a eles, aliás, quando eu comprei em 1950 e alguma coisa lá, tá? Mas aí, isso daí é de menos, porque daí você pode colocar um sorteio de duas, pronto. Tá, é de menos. Então você sorteia de duas, ou de três, sei lá. Agora, você vai ficando para o final, depois você vai pegar um lugar péssimo. Lá no São Paulo, ele sorteia de quatro. Não, sabe o ponto que eu vejo, Paulo? É o seguinte, eu acho que nem o setor onde vão ficar os proprietários de cativas está decidido. Não, está decidido. Está decidido? É ali mesmo? Não, é. Opa. Está ali mesmo? É o mesmo lugar que eu tinha antes. Então, ok. Lugó, nós tivemos 335 compartilhamentos do nosso último programa. Sim. Então, foi um número maravilhoso. Então, o Lugó vai sortear aqui, ele vai escolher o... Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Não, ele tem... Aqui eu não conheço. Só que a gente estiver aí, vamos lá. Aqui, para aqui. Vai dando seu boa noite aí, Zé. Vai dar uma boa noite. Boa noite a todos. Até terça-feira que vem. Pode estar no fim. Vou pegar um do meio. Teremos convidados aí para terça-feira, se Deus quiser. E na próxima estamos jogando o outro que viria... Todo mundo quer vir agora terça-feira. É. Se a gente deixasse terça-feira que vem, a gente tinha cinco convidados. É verdade. Hoje, a gente não conseguiu agendar com ninguém. É. E todo mundo... Não, vamos na seguinte. Aí, só uma um, só uma outra. Todo mundo semana que vem, pô. Não dá. Não dá. Já achou? Achei. Então, vamos lá. É quase... Olha, é o meio. É o meio aqui. Eu achei o outro pelo meio. Eu falei, vou... Ele escolheu por causa do nome dele. Everton Silvério. É, é o Everton Silvério, mas foi o... Everton Silvério. Deixa eu ver, dão, porque ele é um cruzeiro, São Paulo. Parabéns. Você foi o vencedor de uma das camisetas da arquibancada. Então, a gente vai entrar em contato com você. Você entra aqui no nosso WhatsApp e participa. Senhor, boa noite, Rogério. Boa noite, senhor Palmeirense. Vamos aí para a próxima rodada. Estou muito animado. Olha, de novo, queria reforçar aqui. E a expectativa é grande. Estou com uma expectativa muito boa, que eles possam fazer uma ótima partida contra a Macaca aí no próximo sábado e mais uma vitória. É isso aí. Boa noite a todos. É isso aí. Um abraço para o meu pai. O meu pai falou que não me reconhece. Ele falou que hoje eu não dei uma cornetada. Grande abraço ao Gilberto Aires aí, meu pai, que sempre manda um abraço para o Paulo, que admira muito o trabalho do Paulo, do Tarso, desde a época do Paixão a Viveiro. Então, um grande abraço ao meu pai, Gilberto Aires aí. Um abraço, Gilberto. Isso aí. Bom, eu gostaria de dar um abraço para o meu pai, mas amanhã vai fazer 11 anos, 11 anos da ausência dele e dois anos da ausência do meu vô. Uma infeliz coincidência. Dois grandes palestrinos que me ensinaram a ser palmeirense. Sou grato a eles e amanhã a gente vai rezar um pouco mais do que já reza pela data, né? Então, dois grandes palestrinos que estão lá olhando por nós. E eu agradeço a audiência de vocês, agradeço a paciência de todos vocês, a participação. Parabéns aí ao Everton Silveira, que foi o sorteado. E a gente está aqui fazendo um trabalho para trazer tudo sobre o Palmeiras para vocês. O tempo é curto, a gente acaba, às vezes, até avançando, o Telemancha avançou, porque o programa anterior avançou e aí desencadeou esses atrasos, né? Então, a gente agradece a audiência. Semana que vem a gente está de volta. Valeu. O Palmeiras vai ganhar da ponte lá em Campinas. Boa. Um abraço. O Palmeiras vai ganhar da ponte lá em Campinas. O Palmeiras vai ganhar da ponte lá em Campinas. O Palmeiras vai ganhar da ponte lá em Campinas. O Palmeiras vai ganhar da ponte lá em Campinas. ... ... ... E aí ... ... Obrigado.